Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente, dando continuidade ao nosso estudo da Política Nacional de Humanização. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje falar sobre a Política Nacional de Humanização. Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo deste tema e hoje nós vamos falar sobre os princípios norteadores dessa política, os métodos e as diretrizes. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também nosso site enfrenteenfermagem.com.br porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá, inclusive, você já encontra o material em PDF sobre a Política Nacional de Humanização. Então, não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu só quero te lembrar que a gente já tem uma videoaula anterior sobre a PNH aqui no canal, tá? Na primeira aula eu falo para vocês sobre toda a parte de fundamentação dessa política e também sobre os seus princípios. Se você não assistiu essa videoaula anterior, vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você também conferir. Ou você pode ir na página inicial do canal e localizar aí a playlist, tá? Que vai tratar deste tema também, beleza? Bom, pessoal, prosseguindo então com o nosso estudo, nós vamos ver aqui os princípios norteadores que norteiam a Política Nacional de Humanização. Então, nós temos aqui como um princípio norteador a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo ou estimulando processos integradores e promotores de compromissos ou responsabilização. Nós vimos na nossa primeira aula, né, sobre este tema, que nós temos aqui basicamente três atores sociais envolvidos dentro dessa política. A gente tem os gestores, os trabalhadores da saúde e também os usuários. E a Política Nacional de Humanização, ela se norteia na valorização de toda essa relação envolvida nas práticas de atenção e gestão, tá? Então, ela estimula aqui a integração e também o compromisso e a responsabilização pelo cuidado em saúde. Nós temos também aqui como princípio norteador o estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeito. Então, estimulações, né, que buscam produzir saúde e também produzir sujeitos. Lembrando que os sujeitos aqui são quem? Os gestores, os trabalhadores e os usuários do serviço de saúde. E quando a gente fala aqui em saúde, tá, a gente tá falando também da saúde já buscando aqui o conceito ampliado. Também aqui nós temos o princípio norteador do fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando aqui a transdisciplinaridade e a grupalidade. Então, a PNH, ela vai estimular aqui a troca de saberes entre os diferentes profissionais que fazem parte aqui, ó, dessa equipe multiprofissional, né? Ela busca fortalecer esse trabalho em equipe multiprofissional. Também é um princípio norteador a atuação em rede com alta conectividade de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes aqui do SUS. Quando a gente fala aqui de rede de atenção, a gente tá falando de um processo aqui que envolve aqui a articulação contínua do cuidado. Onde a gente vai ter aqui a saúde sendo organizada em diferentes pontos de atenção, tá? Mas esses pontos de atenção não têm uma relação de quem é mais importante ou quem é menos importante. A diferença aqui entre os pontos de atenção dentro de uma rede de saúde está na densidade tecnológica, né? Que vai ser utilizada ali no processo do cuidado. Então, essa alta conectividade que fala aqui entre os pontos de atenção vai trazer essa visão de algo poliárquico, né? Onde a gente não trabalha apenas no sentido de hierarquizar a densidade tecnológica. A gente busca aqui fazer com que os pontos de atenção, né? Juntos formem essa rede. Onde a gente vai ter ali como centro dessa rede a atenção básica. Também nós temos aqui a utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. Então, é importante a gente se atentar à diferença, tá, gente? Entre princípios e os princípios norteadores. Então, este é mais um aqui dos princípios norteadores da PNH. É muito importante, tá? Você distinguir os princípios norteadores dos princípios da PNH, beleza? A gente viu os princípios na primeira aula deste tema e agora a gente está falando de princípios norteadores. Porque o princípio aqui é a base filosófica. São aqueles princípios que irão aqui estimular a movimentação política. Quando a gente fala de princípios norteadores, que é o que a gente está vendo aqui nesta aula, a gente tem a ideia de qual é o passo que a gente tem que tomar aqui para alcançar os princípios da PNH, tá? Então, é muito importante você diferenciar porque a gente fala na primeira aula dos princípios e aqui a gente está falando dos princípios norteadores que são diferentes. Nós vimos lá na primeira aula que a PNH, né, ela se estrutura a partir de princípios, métodos, diretrizes também. Então, a gente vai ver aqui agora qual é esse método e quais são essas diretrizes, beleza? O método da PNH, gente, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores, na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. E aqui, então, você vê que nós temos aqui os três atores sociais que são fortes aqui dentro dessa política, que são os trabalhadores, usuários e gestores. E o método da PNH visa incluir os três atores aqui sociais na produção da saúde no processo de trabalho. O método, como eu falei para vocês na primeira aula, ele está relacionado ao modo como o processo do cuidado humanizado vai ser conduzido. Então, é o método que a gente vai seguir para que a humanização aconteça. E a PNH aposta na comunicação entre esses três atores aqui sociais no SUS, né? Então, ela provoca movimentos aqui de perturbações, de inquietação. Então, a PNH aqui, ela provoca mudanças buscando o estímulo da inclusão desses três atores sociais para a gente conseguir realmente obter as mudanças que nós temos que alcançar aqui na saúde, tá? Então, no método, a gente vai ter aqui o caminho, tá? O caminho a percorrer para que a humanização aconteça. Qual é o caminho? Vai ser a inclusão dos diferentes sujeitos, ou seja, dos gestores, trabalhadores e usuários, no sentido de produzir a autonomia, né? O protagonismo e a corresponsabilidade desses atores sociais. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer favorecendo a ocorrência, por exemplo, de rodas de conversa. A gente vai ter o encontro desses atores juntos. A gente pode ter também aqui a inclusão dos analisadores sociais, ou mais especialmente, a inclusão dos fenômenos, né? Que desestabilizam os modos tradicionais de atenção e de gestão, acolhendo aqui, potencializando os processos de mudança. Na prática, como que isso acontece? A gente vai ter a análise das situações de conflito, né? Análise coletiva dos conflitos, valorizando, né? A força crítica de toda e qualquer crise dentro dessas relações. Então, basicamente, é o caminho que a gente vai percorrer para alcançar a humanização. E aí, nós vimos, então, que a PNH também está pautada, estruturada, né? A partir de diretrizes. Então, quais são as diretrizes da PNH? Que também despencam nas provas, tá, gente? Nós vamos ter aqui o acolhimento, a gestão participativa e a cogestão, a ambiência, a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos dos usuários. Então, nós vamos ver aqui já algumas dessas diretrizes e depois a gente continua na próxima aula também. Então, nós vimos que uma das diretrizes é o acolhimento, né? O que seria o acolhimento? O acolhimento é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, né? Então, a partir do momento que a gente recebe, por exemplo, um usuário do serviço de saúde, a gente reconhece que esse usuário, ele tem as suas singularidades, as suas necessidades e ele traz isso para a gente, ele mostra essa necessidade de saúde. E o acolhimento objetiva a construção aqui de relações de confiança, de compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, trabalhadores ou equipes e usuário, né, com sua rede sócio-afetiva. Então, o conceito do acolhimento aqui, gente, envolve o quê? Envolve a escuta qualificada, né? Escuta qualificada, que é oferecida aqui pelos trabalhadores aos usuários do serviço de saúde. Quando o trabalhador, ele se coloca na posição, ele tem aquela postura de realmente escutar as demandas daquele usuário, indo de encontro com as suas necessidades. E aqui, o profissional, ele garante, assim, o acesso oportuno desse usuário a todas as tecnologias adequadas às suas necessidades, né? Então, o profissional aqui está ampliando a efetividade das práticas de saúde. Então, todos serão atendidos com prioridade, com base na avaliação da vulnerabilidade, da gravidade, do risco do problema que está sendo ali apresentado. Temos também como diretriz aqui a gestão participativa e a co-gestão, que expressa a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas de gestão. Então, a gestão participativa e a co-gestão, elas são organizadas, gente, a partir das rodas, né? Para a gente colocar as diferenças ali em contato. A gente estimula esse contato entre os atores sociais, produzindo ali um movimento de desestabilização que vai, ao mesmo tempo, favorecer todas as mudanças na prática de gestão e de atenção. Porque, geralmente, o que a gente tem é o usuário separado da gestão, né? A gente não tem essa relação do usuário do serviço com a gestão, por exemplo. E aqui a gente tem uma desestabilização disso. A gente busca promover essa conexão, essa inclusão de novos sujeitos no processo de análise e decisão em relação às tarefas de gestão. Então, a gente vai ter aqui os colegiados gestores, as mesas de negociação, a gente vai ter os contratos internos de gestão, a própria Câmara Técnica de Humanização, o Grupo de Trabalho de Humanização, a Gerência de Porta Aberta, entre outros arranjos que a gente pode ter de trabalho que permitem essa cogestão na prática e no cotidiano da saúde. E aí nós temos também, como diretriz da PNH, a ambiência, que inclusive é aqui uma das diretrizes mais cobradas nas provas. A ambiência se aplica aos espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitam aqui a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Então, a gente vê aqui que o espaço onde as práticas de saúde são realizadas também tem relação com a humanização. E aqui a gente vê a questão da proporção de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitam a privacidade dos atores envolvidos. E essa ambiência vai ser realizada a partir da discussão compartilhada do projeto arquitetônico da unidade. Então, se houver necessidade de mudança na estrutura daquele local, na estrutura física mesmo, para que realmente o usuário do serviço de saúde, os trabalhadores e os gestores se sintam saudáveis, acolhidos e confortáveis naquele espaço, isso vai acontecer. Se for necessário, a gente vai ter aqui as reformas, o uso dos espaços de acordo com as necessidades dos usuários e trabalhadores de cada serviço. Cada serviço pode ter uma configuração diferente de espaço físico? Pode, porque isso vai ser adequado às necessidades daquele local, daqueles atores sociais que estão ali naquela unidade. No próximo vídeo, vamos ver aqui mais diretrizes dessa política e mais conteúdos para você realmente se garantir na hora da prova. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho